Além dos deputados que compõem a comissão, estiveram presentes na audiência pública representante da cidade de Fátima, localizada a 350 quilômetros de Salvador. Na realidade, Fátima está atrás do que era toda a vida nosso. Houve esse impasse, essa introdução de Adostina no município da gente, por algumas administrações, e criou realmente essas dificuldades que hoje quem acaba perdendo é o município de Fátima, sempre Adostina está introduzindo em nossas terras. Um dos objetivos da comissão é justamente acelerar o processo de divisão dos novos limites territoriais dos dois municípios baianos. A CEI fez um estudo técnico com visitas na área, com entrevistas e foi feito um novo desenho da divisa territorial entre o município de Fátima e o município de Adostina. Nós reabrimos a discussão aqui para que fosse exposto os argumentos dos dois lados. O pessoal de Fátima veio, o prefeito, o vice-prefeito, dois vereadores, e volto a falar, o trabalho que foi feito pela CEI foi feito dos dois lados. Houve participação de Fátima e participação de Adostina, no qual foi criado o desenho. Fátima perdeu territórios ao norte e ganhou territórios ao sul, tudo no acordo. Depois do debate, o presidente da comissão, o deputado Zó, falou que vai solicitar outra reunião com os representantes do município de Adostina, já que neste primeiro encontro, ninguém compareceu. A gente precisa ouvir a Adostina, é natural que a gente ouvir nas duas partes, a gente possa tomar decisão com mais embasamento, com mais tranquilidade, o mais coerente possível. E isso vai dar condição de que os deputados da comissão possam fazer essa votação, procurando o melhor caminho que atenda a sociedade que está lá, as comunidades que estão envolvidas em conflitos.